O que é o Diário de Bordo? Dona Maria do Socorro, que eu admiro muito, tenho profundo amor por ela e, enfim, ela me estimulou a viajar porque eu que estou com 61, 62, tomei muitos remédios para câncer e diabetes, estou aproveitando para fazer essa viagem por benefício, ou seja, eu não tenho assento nem no avião, nem tenho hotel marcado, absolutamente nada, nem sei para onde eu vou direito, mas estou aproveitando para fazer enquanto eu estou bem, enquanto eu estou com o meu processo de cognição super bem. Então, mãe, para a senhora, tá? Esse Diário de Bordo. E eu fiquei realmente emocionado ao conversar com ela. E muita gente da minha família acha que eu sou muito bobo de ficar emocionado. Faz parte, é assim mesmo, eu sou uma figura assim, bobo. A mala. Bom, vocês vão ver imagens da arrumação da minha mala. Eu já tive a oportunidade uma vez, eu e Agnes, de viajarmos com três malas grandes, que a gente viajava na classe executiva, agora é só econômica, aquela loucura, por benefício. E a mala, eu viajo com uma malinha pequena e uma mochila e eu estou cada vez mais enxugando mais, não estou levando mais computador, nem tablet, nem nada. Estou levando dois celulares, um ensinamento até do Vilela, viajante tricolor, levar sempre em dobro as coisas. E colocando na minha mochila, é uma garrafa térmica para beber água, para tomar café. Vou mostrar para vocês em algumas cenas aí, daqui a pouquinho, tá? Vou lá gravar e colocar depois que eu terminar esse vídeo. Então a mala fica por conta do que eu vou falar ali, quando eu for gravar na sala. Passei o dia arrumando, espero não esquecer nada. E o mais importante é a tecnologia para poder trabalhar e informar muitos restaurantes, muitos pontos turísticos, que eu pretendo informar para você, assim também como atividades culturais na Europa. E os remédios, né? Porque eu sou diabético e temos que ficar sempre atento. Check-in. Eu tentei de novo hoje através da Latam, da Gol, vou de Gol até São Paulo, depois Latam, tudo por benefício, fazer check-in, mas não deu. Não deu, não deu, mas eu vi um serviço da Latam via WhatsApp, que ele pergunta, você quer fazer seu check-in pelo WhatsApp? Eu falei, pô, vou conversar com aquelas máquinas ou com inteligência artificial, mas não. Conversei com uma pessoa que me atendeu muito bem e disse que não dava para fazer o check-in por causa do local que eu estava na fila de espera, que deve estar mais para baixo, vamos ver se eu embarco amanhã mesmo. Enfim, não deu para fazer o check-in dessa vez, nem no aplicativo e nem por telefone. Amigo e estímulo. Eu encontrei um amigo ali no Fausto Manuel, magro, teve cirrose, está fumando, está bem magrinho. Negócio muito difícil de ver. Eu que conheci ele no Senado e isso me estimulou muito também a essa viagem. A lei da minha mãe, o que me estimulou muito são essas pessoas que estão enfrentando alguns problemas. Então, eu realmente estou estimulado, agradeço a ele, porque eu quero agir muito enquanto eu estou a mil por hora. Momento de vida. Tanto que daqui a pouco eu estou gravando aqui, às 20 horas e 18 minutos, às 21 eu vou estar correndo ali na esteira e fazendo mil coisas. Essa é a minha vida atual. Muita energia, muita magia, muita poesia, muito tudo. Momento de vida. Ontem eu gravei dois programas. Um com dançarino de street dance e o outro com produtor cultural. Hoje, 21 horas passa com produtor cultural e amanhã 21 horas com dançarino na TV Cultura Alternativa. Youtube.com.br TV Cultura Alternativa. Hoje também uma notícia para quem é tricolor sadio como eu, que o Diniz vai ser técnico interino da seleção até aquele técnico famoso da Europa vir. E vai ser do Fluminense também. Eu nem me toquei com isso, nem me interessa. Ele que ganha o dinheiro dele, a CBF não quis pagar a multa recisória do Fluminense. Então, ele que ganha o dinheiro dele. E ele piorou muito, né, o time do Fluminense. Ele parece que estava negociando há um mês com a CBF, então o time decaiu. Não sei como é que vai ficar. E o outro, um jogador Luan, que foi agredido por torcedores de um determinado clube. Eu não sou assim, eu sou um torcedor sadio, não agrido, não xingo, não faço nada. É só você imaginar, será que o jogador de futebol, o técnico, querem jogar mal para se auto-desvalorizar? Acho que não, né? Ansiedade. Estou muito ansioso, obviamente, para essa viagem, porque não marquei nenhum hotel. Não sei se embarco amanhã, se embarco depois de amanhã. Vou ter que usar todos os recursos e conhecimentos que eu tenho e vou passar tudo por aqui. Se eu não embarcar amanhã, eu vou ficar no Day Use. Ou vou ter que alugar uma diária no Ibis, Ibis Guarulhos, para tentar embarcar depois de amanhã. Então vamos ver o que vai acontecer, não é? Enfim, ansiedade grande, claro, e tudo você vai ver aqui no Diário de Bordo, nas lives que eu fizer, enfim, tudo. E o sonho, o sonho grande de que essa viagem seja uma viagem de reencontro, por exemplo, com um momento que eu vivi muito bonito em Montré, com o Fábio Barros, um amigo que já faleceu, sabe? Vai ser emotivo, pelo menos se eu for na estátua do Fred Mercury, vai ser muito bacana. Se eu puder correr em volta do lago Montré, porque... Do lago, né? Suíço, eu não sei nem se o nome é Montré, porque da última vez que eu tive, minha diabetes estava descontrolada e eu não conseguia correr, hoje não. Hoje está tudo controlado, então vai ser um momento bonito na Suíça. Vai ser um momento bonito na Holanda, por exemplo, eu quero visitar Holanda, Dinamarca, Bélgica, Portugal e Suíça. Tomara que dê certo, que eu possa ir de trem, que eu possa retratar tudo para você e que minha saúde esteja sempre a mil. A partir de amanhã eu vou estar mais rígido na minha dieta pró, controle glicêmico, estou levando todos os remédios, tudo. E você vai ver tudo quando eu falar da minha mala. Esse é o meu sonho, fazer uma viagem incrível, onde eu possa dizer um monte de coisa para vocês no diário de bordo com imagens. Toda hora imagens no Stories, no Feed, enfim, o Instagram vai gostar muito de mim, bem como o Facebook, né? Nós temos nossas páginas no facebook.com.br, portal Cultura Alternativa. Nós temos nossa TV no youtube.com.br, TV Cultura Alternativa. Tudo vai estar nesses veículos todos. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do grupo de comunicação Cultura Alternativa. Partindo amanhã para a Europa, com muita energia, muita maizia, muita magia, muita ansiedade, muita preocupação e muita alegria, tá bom? Valeu, pessoal! Como eu prometi para vocês, do lado de fora, aqui da mochila, vai essa almofada que eu comprei em Nova York, que é um produto japonês e você tira ela assim, é bem interessante, aí você coloca do jeito que quiser. Aqui dentro, isso aqui, eu comprei naquela Track & Field e aqui tem um grande suporte para botar água, até grande mesmo, de marcas incríveis. E aqui para botar café da Starbuck, tudo muito bacana. E aqui vai uma bolsa, que está lá dentro. É uma bolsinha pequena que eu levo aqui na minha frente, né, para que eu possa sentar com essas bebidas e tal na cadeira. Aqui na frente vão pequenas coisas, ou seja, você vê que é uma mochila bem pequena, né, e agora vamos lá. Aqui você tem vários remédios e lá na mochila também você tem nessa parte da frente remédios para uma semana, porque um parente meu uma vez extraviaram os remédios dele e foi uma dificuldade. Então aqui você tem remédios, você tem sapato, você tem essa aqui que vai minha injeção, né, e aqui você tem a mala bem arrumadinha. E ela é bem pequenininha, uma mala Tume só com as coisas que vou ter que lavar muita roupa e tal, são roupas que você lava na própria pia, você entende? Levei uma caixinha de som. Aqui, ó, você entende? Aqui está produtos tecnológicos, porque eu abro essa mala rapidinho, se ela estiver no maleiro do avião, para tirar esses produtos se necessitar. Então, mas mesmo se ela for no bagageiro, eu tenho muita coisa na minha mochila. Então é isso, pessoal, bem pequenininha, ó. A mala é uma Tume e a mochila também é uma Tume e aqui um Track and Field. Eu vou até tentar tirar, mas eu não sei se consigo com uma mão só, para você ver o design, olha que bacana, não é? Da Starbuck, tá? E aqui, daquela marca que está fazendo o maior sucesso no Brasil, que é essa Stanley, tá? Muito legal. Então tá aí, pessoal, curte pra caramba, que eu estou curtindo demais.